Oya, oya, oyaê Oya, 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 oyaê 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 Simão, olha, olha Até o tempão, já vai Olha, olha, olha É só crossed why You want to know What they bye O C-H-I-G-ih Indamburei, 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 Mavaju, Indamburei, 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 Indambure Oya, 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 oya Matamba é de Kacuruka, zingue, oya Oya, 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 oya Matamba é de Kacuruka, zingue, oya Oya, 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 oya